Fala aí galera, Shani Hades trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react de rap no canal Hoje vamos estar reagindo ao rap do Akatsuki mais 18 do anime, anime trap né, do Takeru com participação DKZoom Então desce a tela, deixa aqui like, se inscreve no canal, bate muito sininho dos inscritos, tamo junto galera, vocês são foda E agora vamos a 1k velho, tá bom? E meu, deixa nos comentários qual o próximo rap você quer que eu faça, tá bom? Tem um monte de rap aqui que eu já separei pra poder reagir pra vocês, certo? E comente aí qual o outro rap que eu posso reagir, daí eu vou deixando aí, vou acumulando e depois vou trazendo pra vocês, tá bom? Demora um pouco, mas eu trago, então, chegando na relação Ah, tivemos um pequeno problema aqui, vou ter que arrumar isso aqui, pera aí galera Vamos, porra Caraca Eu pensei que ia começar o rap, cara Caraca, eu pensei que ia começar o rap, sei lá Caraca Vamos ver né Anime trap Tchau 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 Ok! Mudou a meta aqui! Ah, veio aquilo ali é doera, cara! Não é possível, cara! Conhece o tal do hype, não sou sente, pois só chora C4 de putaria, faz explosão sonora Sabe a mina que cê gosta é estilo Sasori Paga lame pra ela, mas sou quem janta à noite Sou nível Matara, rei dos apelos Figurante, sente medo sempre que apareço Sério que beijou a mina que saiu comigo do banheiro Ria igual é boca de pelo Nosso bonde é complicado, tipo um origami Sucesso é seu papel É concreto, o hype mais alto que a torre de papel Tipo Itachi Jeta de Massacre é arte da fila Fortival, Sharingan, vi nos peitos dessa mina Seu orgulho tá acima e ainda senti a pavora Ou não adianta, meu ataque é uma série de meteoro Que é um vilão, não é nada pessoal É luz em ti ou sumidão Que é um reino e enche o faro dimensional Meu, que que é isso cara? Tá ligado que é gang-gang E nada vem me ver Que que eu posso fazer Se elas não piram no Hokage e sendo renegada Hakatsu que é brava Caralho que rapa Mal me distrair aqui Sakura me socorra Eu ligo se é dava No final sempre acaba Com você pedindo mais encoberta de porra O chefe dessa burra é a me conhecer Todos os seus caminhos caminhos E o velho tá bom cara Eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando no comando Já sabe o que fazer Essas ninjas adoram a sensação de poder Sensação de poder Isso que ela quer E ela sabe que o top isso pode dar Como uma ilusão faço o que eu quiser Todo sonho sai Fure de finanço Seu senhor Estilo Suzano Será que vai aparecer a caguia aí também? Com fervor Cê vai ter que respeitar Hakatsu que Quer ruim então nem Vem senta aqui Tá ligado que é gang-gang Hakatsu que Quer ruim então nem Vem senta Aí cara Que vou ter mais 18 Já sabe que vai ter tantas coisas É velho Então eu gostei Gostei Ficou maneiro Participação Decazum Takeru Caraca velho Esse foi velho O rap Mais 18 Do Akatsuki velho Do Takeru Do Takeru né meu Comparação Decazum Velho Foi louco Eu não esperava por isso Mas né Foi muito bom Eu gostei demais do rap Se você gostou Comente aqui E deixa aqui Like e também Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tá bom? Comente aí um outro rap Mais 18 Que eu não vi Tá bom? Do Takeru Ou de qualquer outro canal aí E manda aqui pra mim Tá bom? Fala Isso aí é mais 18 É bem louco É estilo Sakeru Assim Com bastante nome E manda aí pra mim E daquele jeito Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Deixe seu like se você gostou Repetindo E se inscreva E ativa o sininho Ativa o sininho O YouTube não vai mandar vídeo pra você E tem que deixar o like Se você quer que receba os vídeos Então né Porque o YouTube tá bugado Então tem que deixar o like E ativar o sininho Isso aí Valeu Fui